MÚSICA Começa a ficar difícil a penetração da Holanda Eu só tenho um pouco de medo das jogadas de cruzamento Tem medo do que, Thiago? Só de novo o Zenon Bigode Tá fechado a Holanda Ninguém viu o velhinho desse Zenon Rivelino Abre pra esquerda, isso, não tem ninguém aqui Zenon Zickman Do Eder Caiu no pé bom, no meio, olho no lance Ai, 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 ai O meu cadarço A certa tranquilidade é pra quem tá jogando Sabe que na frente tá tudo certo E atrás Já viu aquelas maneiras de fazer com os dois? Como sua Isso Não tava impedido, não É pro Galo que ela foi Olha o Adão Olha o Luiz Pereira Olha o Brasil Pode ser o segundo agora É do Galo Olha o do Leste É do Palo Tinha ligade da jogada de ataque do Brasil Mete Riva Uh, 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 olhei Só quem já passou Deus me livre E a festa vai ter a presença de Diego Armando Maratão Tanto é que o Ribeiro resolveu cair aqui pela ponta esquerda Agora o Ederson ficou no lugar dele fazendo o terceiro ali no meio Olha ele ai, olha Um milhão Falta, falta Também Nasceu no dia 7 de dezembro 7 de dezembro Também no ano de 1943, eu queria dizer Olha o terceiro Olha o Ederson Vai pintar olho no lenço Tchau Abanço de burguer Bigode Unho enástico Uh, não dava não O Melho tá solto O Serginho lá dentro Pode bater ele Não lembro Melinho Befeira Que beleza Que facilidade Que tempero suave Uma das maiores expressões do futebol brasileiro dos últimos tempos E aí, na lateral do gramado, se aproxima a seleção da Argentina. Olha lá que afou! Vai por cima! Vai, Lima, vai! Vai, Lima, vai! Elástico! Vai fazer! Olha o meu! Redondo, 40 minutos no segundo tempo. Brasil! 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 Brasil 5!